Oi gente, tudo bom? Olha aqui mais um dia de vídeo do desafio e hoje eu vou trazer uma dúvida que a mulherada tem aí na hora de escolher um tom de batom e isso surgiu lá no Instagram e eu quero trazer aqui pra vocês no YouTube. Muita gente tem dúvida na hora de fazer o contorno facial, que é uma tendência muito forte entre a mulherada, quem quer afinar o rosto, ficar mais magrinha, com o rosto mais definido, pra tirar aquela selfie, não é verdade? E essa técnica, ela bombou muito depois que a Kim Kardashian, quem lembra da Kim, que ela postou nas redes sociais de como fazia a sua própria maquiagem. Então essa técnica bombou muito, se tornou viral e muita mulherada hoje em dia usa, muito maquiador trabalha com contorno, mas o que a maioria não sabe é que cada um tem uma beleza única e cada pessoa possui um formato de rosto diferente do outro. Sendo assim, existe uma técnica de contorno pra cada pessoa. Eu vou dar uns exemplos aqui de umas imagens, por exemplo, uma pessoa que tem um rosto hexagonal de base reta, o contorno dela seria totalmente diferente, seria basicamente assim, igual na foto que vocês conseguem ver aqui do lado. Quem tem um rosto oval já seria uma técnica mais universal, porque o rosto oval, vamos dizer que ele é o rosto perfeito, vendo dentro do visagismo, dentro da simetria facial, ele tem como a simetria, as formas perfeitas. Então basicamente ele não teria que precisar de um contorno, mas a gente faz, porque dependendo de onde você estiver e tirar uma foto, pode ser que você fique chapada e aí não tem aquela coisa da profundidade, luz e sombra. Então o contorno ele é basicamente usado não só pra afinar o rosto, mas também pra você tirar uma boa foto, ter profundidade, trabalhar com luz e sombra, dando um efeito melhor em fotografia e é claro, realçando também os pontos fortes do seu rosto. Então quando você consegue identificar qual que é o seu formato de rosto e trabalhar melhor a técnica, você consegue ficar mais satisfeita. Muita gente chega pra mim com essa dúvida, principalmente lá no Instagram quando eu postei pra pessoal mandar dúvidas. Muita gente perguntou, nossa Aline, eu não fico muito bem com o contorno, não afina o que eu gostaria, não reaço tanto, parece que eu fico mais redonda ou não dá efeito nenhum. É justamente por causa disso, que às vezes o seu formato de rosto é um e você tá usando a técnica de outro formato pro seu rosto. E aí você não vê diferença nenhuma entre uma técnica e outra. Vou pôr aqui algumas fotos pra vocês verem de antes e depois, pra vocês terem uma noção de quando a gente tem um rosto, por exemplo, redondo, e faz a técnica correta pro rosto redondo, assim como vocês estão vendo nessa imagem, já dá um outro contraste, né? A gente já consegue trabalhar realmente com a luz, profundidade e trazer uma certa harmonia pra aquele rosto. E a mesma coisa funciona com os demais, com os 12 formatos que existem. Sei que muita gente não ouve falar disso, é uma coisa que a informação não é tão clara, né? Quando a gente busca de formato de rostos na internet, geralmente se ouve falar muito do quadrado, redondo, oval, mas existem muito mais que esses formatos. E na consultoria do método aqui, a gente trabalha muito com a simetria facial, que é tentar trazer o seu formato de rosto, realmente como que ele é, e adaptar uma técnica de maquiagem especialmente pra pessoa, né? Não simplesmente pegar uma técnica lá, X, que todo mundo usa, e encaixar. A maquiagem, ela não é o carimbo que você vai e usa em todo mundo. Não, ela tem que ser adaptada pro seu tipo de beleza, pra quem você é, pras suas feições, não só o formato de rosto, mas aí entra feições. Mas aí entra feições, entra beleza, entra um monte de outras coisas, e aí a gente consegue desenhar a maquiagem ideal, até pra sua rotina, né? do dia a dia, pra que realmente realça a sua beleza. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso do contorno, pra vocês saberem que existem sim diferenças de um contorno pro outro, de um formato de rosto pra outro, porque ninguém é igual a ninguém. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aí pra mim. Se ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta pra um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo e até a próxima!